Vocês sabem qual é o tipo de criatura que aguarda o próprio abate? Ovelhas! Os cavaleiros da Legião de Ferro já foram invencíveis. Não mais. Agora eles se ajoelham para lordes e damas que abandonaram a sabedoria da guerra. Os samurais do Império da Aurora são guerreiros sem medo, disciplinados. Ainda assim, seu imperador os desonra com suas leis e decretos pela paz. O mais triste, talvez, são os Warborn, os vikings. Muitos desses outrora ferozes clãs colocaram seus machados de lado por algo tão patético como a família. Eles são covardes. Devemos ser corajosos por eles. Não temos como causar guerra em todo lugar. Temos, sim, se recrutarmos os inimigos para esta causa. Esta será uma era de lobos. Milhares do meu povo mortos! Bom, essa é só a chance de vingança. Apólio nos manipulou, um contra o outro. E pra quê? Para remover os fracos. Arrhala! Eu fiz um juramento de lutar pela paz. Através de mim, os lobos entre eles se erguerão novamente. Quem você pensa que é? Guerra. Eu sou a guerra. Abaça! Arrhala! Abaça! Obrigado.